E aí pessoal, sejam bem-vindos a este mini tutorial que eu vou mostrar pra vocês de como fazer o minigame temporós. Pra quem não sabe, temporós é um minigame de skill, ele não requere comida, essas coisas, você só precisa pescar e cozinhar pra fazer o minigame. E ele fica aqui em Ruins of Unca. Se você não sabe como chegar aqui em Ruins of Unca, você tem que vir, passar o portão de Alcarid, descer sentido o banco e aqui vai ter um carinha com barco. Você aperta a opção Ferry, ele vai te levar pra cá, beleza? Aqui tem banco, aqui tem um Fishing Shop pra você comprar as coisas e o minigame começa quando você entra no Sea Spirit Dock, beleza? Pra fazer o minigame, pra não ter muita enrolação, você vai precisar de 3 baldes, 1 arpão, 1 marreta, 1 martelo e 1 corda, beleza? A Small Fishing Net é só pra você pegar os rewards ali, depois que você fizer o minigame, ok? Então vamos bem rápido aí pra não enrolar. Ah, lembrando, existem mundos de temporós, tá? Então o mundo principal é o 422, se você quer fazer, eu recomendo vocês a entrar nesse mundo. Porque é bem rápido já, começou o minigame, what the fuck? Então vamos lá, chegou aqui galera. Vai aí, sentido pesca, e coloca pra pescar. Aqui é o seguinte, você vai pescar cerca de 6 peixes e vai lá cozinhar e esperar uma nova área de pesca especial, que tem bônus, aparecer. Pra quem usa runilite, ela vai aparecer com um quadradinho verde, tá? E pra quem não usa e usa o client comum, ela vai simplesmente aparecer no lugar de pesca normal, mas vai ficar saltando os peixes no lugar. É bem rápido pra aparecer, é o tempo de você cozinhar 6 peixes. Bom, cozinhamos, e agora vai aparecer. Aqui. Essa área de pesca que fica saltando o peixe, ela vai dar a possibilidade de você catar 2 ou 3 peixes. Então é bem rápido pra você encher o inventário. O Energy ali em cima, é os pontos vitais do Temporose. Ele já tá vivo ali no canto, no meio do mar. E a gente tem que ficar atento no chat com esta mensagem. A Colossal Wave Closing. Quando isso aparecer, você corre aqui no Totem Pole e você se amarra com a corda que você trouxe. Se você não se amarrar a tempo, o que vai acontecer é que você vai tomar uma onda e alguns dos seus itens vão sumir. E isso pode atrasar muito o teu progresso. Não precisa ter muita pressa. Eu recomendo vocês encher o teu inventário tranquilamente. E começou a segunda wave. A segunda wave, ela é mais tranquila. Vai vir umas nuvens e vai dar raios no chão e começar a sair fogo aonde bateu. Por isso que tem que ter os baldes cheios de água. Se você for passar e relar no fogo, também vai sumir os itens do seu inventário. Cozinha tranquilamente. Recomendo vocês fazerem isso com o inventário completo até 50% de energia deles. Se vocês não encher o inventário até isso, significa que vocês estão atrasados e não vão conseguir coletar muitos pontos. Então vai ser menos reward no final do boss. Enchi o inventário e agora a gente vai voltar pra dentro do navio. E vai clicar Fuel Ammunition. Vai vir outra onda. Se amarra e espera. Ok. Você vê que ele quebrou ali e tem a opção de Repair. Por isso que a gente traz o martelo. Como os players estão bem mais rápido, eu quero juntar ponta. Então já cliquei pra atacar o bicho diretamente. Tem como atacar ele com os peixes crus, mas os peixes crus vão hitar só 10. E não vai dar tanto ponto igual os peixes cozinhados. Então faz isso que eu tô te falando que vai dar bom. Bom, mandei o inventário inteiro. Já juntei 1700 pontos. Agora eu vou retornar e pescar mais. Aproveitar que o bicho tá com 35% ainda. Quanto mais peixe, melhor. Fique atento com as mensagens no chat. Fique atento com a energia dele. E quando bater zero, a gente vai lá na ponte e vai começar a atacar ele diretamente. Pescando também. Tô indo bem pra caralho. Outra onda. Se amarra. Maravilha. É isso aí. Tá quase chegando 0% de Energy. E a gente vai começar a atacar ele. E aí vai pra segunda fase. Essa onda vai tá maravilhosa. Porque eu vou conseguir encher meu inventário. Vai ser muito rápido. Você viu que agora a energia zerou. E ele ficou vulnerável. Então vai aparecer aqui a opção pra você pescar. E cada pesca que supostamente você fizer. Vai dar dano nele. Então é mais uma chance de você juntar mais pontos aqui. Aqui vai juntar bastante pontos na verdade. Vai encher até 100%. Então já fique atento aqui. A hora que estiver próximo do 100%. Já olha lá. Se você tiver com o inventário pronto. Volta pra cozinhar. Ou volta pra pescar. Tem que ser bem ligeiro nesses cliques. E aí vai ficar mais. E aí vai ficar mais. E aí vai ficar mais. Eu já dei 2500 pontos. Tá indo muito bem. Pode ter 7. Pode clicar já. Como eu já tô com o inventário cheio. Então eu já vou direto pra cozinhar eles. E aí vai ficar mais. E aí vai ficar mais. com o chat da onda, ficar atento com a tempestade. E aí, quando aparecer, já fica com o totem à vista para você se amarrar. Porque vai acontecer de novo. Ótimo. Galera, está batendo firme. Lembra que eu te falei? Energia até 50% você está indo bem. Dá tempo de você atirar também. Menos disso, geralmente não dá. Enchi meu inventário, agora eu vou correr lá e usar mais um inventário. Se você bater 5 mil pontos, significa que você está jogando igual um avançado. Se você bater 4 mil, você está bem. Se você bater menos de 4 mil, é que você foi um pouquinho dentro. É muito difícil bater 5 mil, mas essa é a verdade. Eu acho que nem vai dar tempo. Já está batendo 20%. Vou bater os 4 mil e 500, que para mim está ótimo. Já vou pegar 4 rewards, pelo menos. Outra onda. Outra onda. Já era. É isso aí. E eu posso pegar o reward 5 vezes. Bati um record. Ah não, não bati não. Meu record é 4 mil e 700. É isso aí pessoal. Feito isso, então vocês podem sair da área. Se você estiver com muita pressa, você já inicia outro. E para pegar o reward, tem a opção Take Net aqui do Spirit Angler. E aí você pode vir e pescar. Ele vai te dar os rewards. Varia muito do seu nível, varia muito da sua sorte. Mas tem bastante reward bom, inclusive Dragon Arpon, que é utilizado para pesca. Também tem esse set aqui. Estou mostrando para vocês aqui, esse carinha aqui de chapéu. É massa galera, vale a pena. Olha só.